Você, jogador de Minecraft, seu sem alma e sem coração, você fez o Creeper sofrer, não, nada a ver irmão, você fez uma família de Creeper chorar uma vez, você, jogador, você já eliminou um Creeper ou qualquer outro monstro dentro do Minecraft, não, você, você estragou a vida de uma família, é verdade, e confesso que eu também já fiz isso, você sabe a verdadeira história do Creeper? Se você não sabe meu amigo, hoje eu irei te mostrar a verdadeira história da vida de um Creeper, então antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, não perder mais nenhum vídeo, afinal tem vídeo novo aqui todo santo dia nesse canal, e se você é um jogador de Minecraft, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se, rumo a 2 milhões de inscritos, faltam 300 mil galera, por favor se inscreve aí, até porque se você não se inscrever, eu irei apagar a sua conta do Minecraft, não sei como é que eu faço isso não, mas se inscreve aí, é isso, deixa o like também, 5 mil likes se aumenta esse vídeo, e preparados ou não, iremos começar a partir de agora. A vida do Creeper é uma tragédia atrás de outra, nós fomos caçados, odiados por todos, oh meu Deus, já tomou, é isso mano, a gente vai atrás dos Creepers mano, porque o Creeper a gente quer pólvora, pólvora pra quem? Fazer TNT, tá ligado? E olha a cara mano, do outro Creeper mano, triste pra caramba, olha só, mas aí temos uns amigos, e se você se explodir, tudo acaba, tanto para os Creepers, tanto quanto para os jogadores, olha só que bonitinho, caralho que bonitinho, é um mini Creeper, Mas esse é o dever dos Creepers, destruir todas as criações dos construtores, eu vou te passar essa tarefa pra você, eu vou embora desse mundo, caramba, não é possível mano, é o pai se despedindo do Creeper filho mano, é só você não se explodir, Olha, tem os jogadores, se esconda filho, nossa, ai meu Deus, não tô acreditando nisso mano, vai, vai logo, se esconda, caraca véi, é o destino dos Creepers, caramba mano, você ouviu isso? Já puxou, já era, já era mano, mano eu não acredito véi, ele vai literalmente se entregar, Ai mano, mas eu entendo porque é o dever de um Creeper, entendeu? Então mano, de fato velho, nossa, não acredito, eles tem coração mano, por que vocês? Crafters, professional minecrafters, fazem isso com eles, Ai meu Deus, isso é um Creeper, nossa, não vai, vai embora, eu vou deixar você ir embora, saia de esse lugar, o primeiro Creeper, mano, se vem um esse, vem mais, Você não me deixa esco... Fogo, 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 diga adeus, ah não, não acredito mano, ele vai explodir, adeus, não, que triste mano, ele protegeu a caverna, protegeu os filhos, Mano... Mano, eu não acredito, desculpe filho, mano, toda a energia está acabando, estou pronto para, por favor pai não vai, eu preciso, Meu Deus, mano, não estou acreditando, velho, que triste mano, Mano, então é isso, esse é o objetivo final do Creeper, Algum dia você vai me encontrar, eu estou esperando por você, Ai mano, eu não acredito nisso, cara, meu Deus, já era, acabou, 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 velho, tadinho do Creeperzinho, mano, tadinho, o pai dele se foi, nessa chuva ainda, Nossa, mano, não, não explode, não, não, que isso, cara, o que ele está fazendo, mano, é isso, não, não, ele precisa ser mais poderoso, Mano do céu, velho, caraca mano, ele tem que evoluir, ele tem que crescer, cara, meu Deus do céu, ele precisa se tornar mais forte, Caraca, mano, eu não acredito nisso, tudo que eu estou vendo, mano, mas essa é a tarefa final do Creeper, mano, Ele foi criado para poder destruir os players, exatamente isso, mano, foi para isso que ele foi criado, é esse o objetivo da vida dele, Mas mano, os Creepers tem sentimentos, assim como os esqueletos, até mesmo os Endermans, todos eles tem sentimentos, mano, uma família, Eles não vieram do nada, e aquele negócio, né mano, se o animal está ali, que o Creeper é um animal, ele se sente ameaçado, é claro que ele vai se proteger, tá ligado? E está mais que certo, mas é isso, mano, ai meu Deus, vocês estão me deixando muito emotivo, vou continuar assistindo, Ele não fez nada, além de, tipo, treinar a vida dele inteira, tá ligado? Ele sempre se tornando um Creeper cada vez mais forte, Ele tem que chegar até a pedra, mano do céu, ele tem que fazer uma explosão muito grande nas rochas, mano, Caraca, velho, olha isso, mano, um dia ele vai encontrar o pai dele, mano, Caraca, velho, o Creeper, mano, vamos ver, o resultado dele é sempre o mesmo, ele precisa ser o mais forte, mano, Ele está tão cansado, sozinho, miserável, Ai, mano, meu Deus, eu estou com tanta dor desse Creeper, mano, eu estou com muita dor dele, cara, Olha isso, mano, olha, tem uma luz ali, não, é possível esse buraco, Joga água lá, e o quê? Não, não joga água, você joga água pra quê? Uma cachoeira, ah, eles desceram, eles estão indo minerar, Só que o Creeper tem que tomar muito cuidado, Tem que tomar muito cuidado pra não tomar flash nos olhos, mano, Foi igual aconteceu com o pai dele, Exatamente a mesma coisa que aconteceu com o pai dele, mano, Ok, eles estão procurando, Ah, olha só, tem... Não se lembrar do coelho, Ele achou ferro, achou ouro, Achou as coisas, eu estou me sentindo tão sozinho, Olha lá, qual o nome de vocês? Meu Deus, ele fala, cara, ele vai atrás do Creeper, mano, por favor, Eu só quero ser amigo, Ai, mano, Você vai pagar por isso, mano, Ele vai explodir, velho, ele só quer ser amigo, é isso que ele quer, Você eliminou ele, Nossa, e você vai também, Mas esse Creeper, Desculpa desapontar, Por que desapontar? Você é um milagre, Um Creeper que pode regenerar, O que? O Creeper consegue se regenerar? Ele explode e volta, Era isso o tempo todo, mano, O que você está fazendo? Me coloca embaixo, Caraca, você não vai ficar assustado, Não se preocupe, Vou colocar você embaixo, Onde eu estou? Isso é errado, Eu preciso achar o pai dele, Não se preocupe, Você está exatamente onde você precisa, Caraca, Eles vão fazer um experimento com ele, Porque realmente, Esse Creeper é completamente diferente, Galera, Caraca, Essa história foi de zero assim, Muito rápido, Mano, Literalmente, O Creeper era uma coisa, Ele literalmente foi criado, Para poder explodir, Quando explodir, Ele partir dessa para uma melhor, Esse Creeper é diferente, Ele começou a explodir, Mas ele começou a se regenerar, Então ele consegue explodir, Várias, várias vezes, Ele pode adquirir experiência, E ficar cada vez mais forte, Mano, Ele é o boss, Dos boss, Eu não chefeo, Mano, Na moral, Que doideira, Mas antes de eu continuar, Não esquece de deixar muito, Muito like, Se inscrever no canal, Se não for inscrito, Para não perder mais nenhum vídeo aqui, Fechou? E se você gosta muito de Minecraft, Se inscreve aqui no canal, Se quer mais vídeos assim, Que aí eu vou saber o número exato, De pessoas que gostam de Minecraft, Por esse vídeo, Vamos continuar, Eu preciso voltar para a terra, Vamos, Mini Creepers, Levantem-se, Que? Esse serão? Qual o problema de vocês? Isso não é um problema? Você fez um problema? Que? Parte deles é... Que? A parte deles é um Creeper também? O que que está acontecendo? Claro, Os construtores, Mano, Os construtores, Eles vão destruir, Só que o Creeper quer incentivar, Mano, Vamos embora, Você tem que achar o papai, Não, 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 Você fala isso, Muitos anos, Por quê? Que sempre explodem, Caraca, Eles não estão acreditando nele, Mano, Não estão, Papai já era, Ele não vai voltar, Mano, Mas vai sim, Vocês tem que ter fé, De que vocês vão ver ele de novo, Que é uma boa forma de dizer, Ele é um dosco, Que é um dosco, Pare, Pare, Eu tenho que parar de falar, Asneira, Vambora, Vocês tem que, Se ajudarem, A gente tem só mais uma chance, Eu tenho uma ideia diferente, A gente está tão perto da pedra, Eu estou sentindo, Mano, Ele está com muita fé, De que vai dar certo, Mano, Aqui está chegando, O construtor está chegando, O Minecraft está chegando, Os cientistas estão chegando, Agora ou nunca, Olha isso, Mano, Chegou o cientista, Mano, Meu Deus, Levantou, Ele se, Nossa, Ele vai explodir, Já era, Ele conseguiu explodir, Mano, Eles se juntaram, Mano, Caraca, Ele conseguiu multiplicar o seu poder, E é por isso, Mano, Ele se tornou uma pessoa má, Mas ele está indo atrás, Então é isso, Ele vai chegar até o fim, Eu estou indo atrás de você, Papai, Caraca, Mano, Essa história foi de arrepiar, Galera, É sério, A vida inteira, Ele foi atrás do pai dele, Mano, Ele lutou, Ele buscou, Ele quis, E, Mano, Caraca, É de arrepiar, É de arrepiar essa história, Mano, Eu gostei demais, Mano, Sério, Eu amo muito Minecraft, E, Cara, Mano, O Creeper podia fazer de qualquer coisa, Para poder ajudar o pai dele, Eu estou de cara até agora, O que é que vocês acharam desse vídeo, Gente, Comenta aqui embaixo, E, Mano, Meu Deus, Sério, Eu estou de cara até agora, Mas é o seguinte, Gente, Se você gostou, Não esquece de deixar muito like, Se inscrever no canal, Me segue no meu Instagram, Que é a Biel Valadares, Que está aparecendo na tela, Para vocês, E amanhã, Tem mais um vídeo, Para vocês, Tem vídeo novo aqui, Todo santo dia, E é isso, Até o próximo vídeo, Valeu, Falou, E tchau, Se você não se inscrever no canal, Eu vou pagar a sua conta no Minecraft,